Então, hoje vai ter um combo, certo? Vocês vão ter uma aula de atributos e métodos estáticos E vão ganhar de brinde junto uma outra aula de encapsulamento Brincadeira, são dois assuntos, tá certo? Então a gente vai começar falando de atributos e métodos estáticos E depois a gente vai passar para outra aula, outra parte falando de encapsulamento Tá certo? Eu coloquei aqui um recado, porque tem gente que assiste essa aula no Youtube Só para dizer que tem uma versão dessa aula que está gravada totalmente a distância Eu apareço no vídeo, as pessoas vão poder ver minha beleza e tudo mais Tá certo? Bom, então agora vocês vão entender um monte de coisas que vocês não entendiam Eu falei para vocês, olha, não vou explicar, tem que ser assim, a vida é assim Teve gente que chorou, eu falei, não, chora aí, não tem problema Depois a gente conversa Então o que que... A gente vai falar desse atributo e método estático E a gente agora vai fazer uma reflexão Até agora, a gente estudou atributos Atributos que eu chamei, que a gente chama só de atributos Mas na verdade são atributos de instância Certo? O que que é esse atributo que eu estou chamando de instância? Ele vai pertencer somente à instância Então cada vez que você cria um objeto Certo? O sistema cria um espaço para cada atributo Desses que a gente tem usado até agora Que eu estou chamando de atributo de instância Certo? Isso faz com que cada atributo tenha Ou cada objeto tenha seus próprios atributos Que os valores podem ser diferentes de um outro objeto De um outro objeto Que o outro objeto Por quê? Porque ele vai replicando o espaço Para cada objeto E cada objeto guarda seus atributos Tudo bem? Isso é um repasse do que a gente já viu Todo mundo... Né? Então eles são particulares de cada objeto Os métodos também Eu não dei um nome especial Mas eles são métodos de instância O que que quer dizer isso? Que eles vão operar Para cada instância Significa que toda vez que ele mexer nos atributos Ele vai mexer nos atributos daquela instância Tá certo? Então esses métodos Eles só vão funcionar Se você tiver criado um objeto Porque a previsão dele É que ele vai mexendo em dados E até conversar com outros métodos Que são daquela instância Então vamos lá Vamos ver como é que é o atributo de instância Tá? Então você imagina que eu tenho ali uma classe Que eu chamei de app instance E uma outra classe chamada registro i Na hora que eu dou um new registro i Ele vai usar a classe como modelo E vai criar uma instância Certo? Ele vai ter uma cópia desse espaço de memória Que vai ter o computador Por exemplo Né? Se eu disser que R Vocês lembram É um ponteiro para essa instância Tá? Aqui eu estou passando Considerando que vocês estão lembrando das coisas Se alguém ainda não lembrar Ou tiver dúvida Fala R tem um ponteiro para isso Se eu disser que R ponto contador é igual a 5 O atributo contador dessa instância Vai receber o valor 5 Tá? É Imagine que o método próximo contador Tá? É um método que É Conta o próximo Tá certo? Deixa eu pegar aqui No eclipse Vamos fazer aquele famoso trajeto do eclipse Tá gente? Então eu vou pegar lá o O projeto que tem no Java to learn Que vocês já conhecem Tá? E a gente vai entrar É Em orientação objeto Estática aqui Tá vendo? Então na verdade A gente está vendo A classe registro Vamos ver como é que ela é Então ela tem Uma variável contador Ou um atributo contador Que é um atributo de instância Que eu estou chamando aí Tá certo? Uma coisa que eu não tinha falado até agora Mas que eu vou falar agora É o seguinte Eu posso inicializar o atributo Na hora que eu declaro Posso Eu posso fazer isso O que vai acontecer? Sim O que vai acontecer é que Na hora que o construtor For chamado Certo? Ele vai precisar criar esse atributo E vai inicializar com zero Isso acontece na hora que o construtor é chamado Tudo bem? Então fazer isso ali Na declaração É a mesma coisa que fazer isso Dentro do construtor Tudo bem? Bom É Aí Eu tenho um método Próximo contador Que vai fazer Contador mais Mais E vai retornar esse contador Este método Que eu não fiz nenhuma declaração especial sobre ele Eu estou chamando de método da instância Ele é o método da instância Do mesmo jeito que o atributo é o atributo da instância O método da instância conversa com o atributo da instância Ou seja Quando eu digo contador mais Mais E é isso que mostra Esse slide aqui Certo? Quando eu digo Próximo contador Que ele faz contador mais Mais Ele vai pegar o atributo Daquela instância Onde ele está E somar um Tudo bem? Então Existe No método da instância Existe uma percepção de contexto Ou seja Ele sabe Em que objeto ele foi chamado Certo? E ele opera sobre os atributos Daquele objeto Tá? Ele nunca vai afetar um atributo de um outro objeto Certo? Bom Como é que acontece se eu tivesse dois objetos da mesma classe? Então eu instanciei R1 Instanciei R2 Certo? Eu chamo R1 contador 5 R2 contador 7 Tudo bem Então note que cada um guarda o seu atributo Esse atributo é da instância Daí Eu faço Próximo contador em R1 Então Como o método está associado a R1 Ele sabe que esse mais mais Vai afetar o atributo de R1 Certo? E R2 fica inalterado Tudo bem? Tranquilo? Isso é Se eu fizer R2 próximo do contador Ele sabe que ele vai alterar o atributo de R2 E R1 fica inalterado Então existe essa parceria entre o atributo e o método E esses caras são sempre de instância Isso tem que ficar bem claro na mente de vocês Porque agora a gente vai bagunçar o coreto Como é que a gente vai bagunçar o coreto? A gente agora vai falar dos atributos estáticos Os atributos estáticos Eles exigem uma cláusula específica Que eu vou mostrar Chamada estático Você tem que dizer que ele é estático Tá? Quando você diz que o atributo é estático Ele vai pertencer à classe Pô, mas André O que significa pertencer à classe? Significa que ele já existe junto com a classe O espaço já está lá Associado à classe Tá? E que ele não será replicado para cada objeto Certo? Então vai existir um único atributo Que através da classe Vai ser compartilhado por todos os objetos daquela classe Certo? Ele é um único A gente diz que é um atributo de classe Porque na hora que a classe É criada O atributo aparece Já existe com o espaço de memória em tudo E ele não se replica Para cada instância Porém As instâncias vão ter acesso a ele Mas ele é único Isso funciona então Como um espaço de compartilhamento É um lugar onde eu posso Compartilhar um valor entre os vários objetos Porque todos vão ter acesso ao mesmo lugar Que é o atributo estático O atributo estático Ele vai existir por Duas razões principais Uma é porque você quer Realmente compartilhar entre os vários objetos Algum valor O atributo estático é uma forma fácil de fazer isso Outras vezes É porque você quer economizar memória Por quê? Porque todo mundo Vai usar o mesmo valor E você não quer ficar replicando O mesmo valor para todo mundo Certo? Então você pode usar o atributo estático Bom Então agora vamos ver Como é que funciona o static Tá certo? Eu vou lá no Eclipse E vou abrir Um outro projeto Bom Aquele que tem duas instâncias Está aqui Se vocês quiserem O app com duas instâncias Tá vendo? O app com uma instância O app com duas instâncias Para quem quiser brincar Agora Vamos para O O que tem o estático Certo? Então vamos olhar Como é que é o registro S O registro S Ele teve duas mudanças Ele disse que O atributo contador É estático Ele colocou o prefixo estático E ele disse que O método Próximo contador É estático Mas você É obrigado a colocar Os dois estáticos? Não É porque eu estou indo devagar Porque senão O cara começa a gritar Sai da sala correndo Diz que não quer mais Aprender programação Aí eu vou devagar E vou explicando aos poucos Tá certo? Não é obrigado Que os dois sejam estáticos Em alguns momentos Terão que ser Em alguns momentos Não Eu vou explicar Cada caso Certo? Então olha só Nesse caso Eu simplifiquei E coloquei Os dois estáticos Então o atributo É estático E o método É estático Primeiro vamos interpretar Um atributo estático Certo? Então vamos lá Aqui é uma aplicação Que usa o atributo estático Que usa o atributo estático Certo? E o método estático Bom A primeira coisa Que vocês vão reparar É que eu não Não chamei um construtor Eu não chamei Eu não construí um objeto Está certo? Eu escrevi assim Registro S Que é o nome da classe Ponto Contador Que é o atributo É igual a 5 Certo? O que vai acontecer Nesse caso? Está certo? É Eu A própria classe Registro S Ela tem um atributo dela Eu não preciso distanciar nada Esse espaço está lá Na classe Certo? Quando eu dou o nome da classe Ponto Atributo Ele altera o valor Desse atributo Que está na classe Certo? É Aí entram os métodos estáticos Quem são os métodos estáticos? Eles operam Apenas Na classe Eles não precisam De uma instância Para operar Não é apenas na classe Eles operam na classe Daqui a pouco eu vou mostrar a diferença Eles não necessitam De uma instância Para operar Certo? Como os métodos estáticos Não necessitam De uma instância Para operar Eles sempre Partem do pressuposto Que eles não estão Trabalhando Numa instância Sempre E por isso Eles Só podem Ter acesso A atributos estáticos Eles nunca vão conseguir Ter acesso A atributos De uma instância Por que não? Porque o pressuposto Quando você diz Que o método É estático É que eu vou chamar ele Sem fazer referência A instância Esse é o pressuposto Mesmo que você Fizesse diferente Então O método estático Sempre considera Que ele não vai ter acesso Nenhum A um atributo De instância Certo? Eles só vão acessar Atributos estáticos Tudo bem? E depois eu também Vou mostrar Que eles só vão chamar Outros métodos estáticos Fala Você falou que ele não requer A minha instância Para operar Mas eu posso passar A minha instância Para ele operar Sobre ela Pode Eu vou mostrar Que dá Só que na hora Que você está chamando O Java ignora A instância E faz ele operar Sobre a classe Então a instância Só vai me dizer De que classe ele é E a partir da classe Ele chama o método Ele ignora a instância Então você não vai conseguir Usar nada Daquela instância Certo? Beleza? Mais alguma pergunta? Tá Então Quando eu chamei Registro S Próximo contador Então olha só Como eu chamei O método estático Eu dei o nome da classe A gente já tinha feito isso Só que eu não tinha explicado A dinâmica por trás O nome da classe Ponto O método estático Então esse método estático Se vocês olharem lá No eclipse Ele está alterando Peraí Deixa eu mostrar Aqui dentro O registro S Ele está alterando O atributo Estático Contador Então ele está alterando O atributo da classe Ficou claro Que um universo E outro universo Que agora a gente vai fazer Um salame A gente vai misturar Os caras agora Ficou claro aí? Bom Vamos ver se eles são bons mesmo Ou se eles estão dormindo Tem um cara que achou Que essa aula Ia ser a aula do cochilo Vamos ver se ele está Cochilando A bola de bilhete É a bola Você traz eu não? Não tem Alguém precisa me arranjar Uma bola de bilhete Deixa eu soltar aqui Foi um dos dias mais divertidos Da minha vida O pessoal estava assim Dormindo Aquela aula A pessoa estava no chaco Aí eu soltei Mas é um barulho Você não tem ideia É bola de bilhete Nesse chão De madeira Assim Nossa Tinha gente saltando Na cadeira Correndo Ai meu Deus Está pegando fogo Bom É Atributos Agora vamos lá Agora Agora que vocês entenderam Cada um A gente vai começar A fazer a famosa Saracutiara A saracutiara Você pega um Joga pra cá Você pega o outro Joga pra lá E aí o cara vai ficar doido Bom Atributos e métodos Estáticos Podem Ser acessados Pelo ponteiro Da instância Que é o que Como é que a Ana Ali perguntou Enzo perguntou É isso aí Pode Certo Só que eles se comportam Igualmente Como se estivessem Pertencendo à classe Então pra que serve O ponteiro O ponteiro O ponteiro vai servir Pra informar De que classe É aquele método Então você pode usar O ponteiro No objado Se quiser Aí o general Vai olhar Qual é a classe E vai chamar o método Da classe Ignorando a instância Certo Então Olha só Esse exemplo Que eu vou mostrar Pra vocês Agora Esse aqui Então nesse exemplo A gente criou As instâncias Tá vendo Eu criei Duas instâncias De registro R1 E R2 Agora vamos ver Se o cara Tá acordado Exercício É agora Pega o papel Bora lá Vamos lá Agora Pega o papel Vai Porque eu vou fazer Se o cara Tá acordado Pergunta O que será impresso Nessas quatro linhas Não Não É pra escrever no papel Spoiler não Pó Então A questão Que vocês vão me responder É O que será impresso Nessas quatro linhas Certo Não vale apagar Depois que eu corrigir Tá Vou ficar olhando Se o cara Tá lá Lembra que o importante É só Você entregar o exercício Mesmo que você escreva errado Você não vai entender No outro não Tá A gente tira Da média Na verdade Dois pontos Se eu quero errar Mas isso Geralmente O pessoal passa O pessoal tem passado Semestre Geralmente De certo Brincadeira A gente não Corriu de certo E errado A gente só Foi isso que a gente fez Então mesmo depois que eu corrigir Não vai corrigir o teu Ah Deixa eu corrigir o meu Porque Não É até importante Que a gente saiba Vamos lá Fizeram O cara que tava dormindo Tá assim Ai meu Deus O que foi que ele tava falando Beleza Posso dar o play aqui Todo mundo se queijando já Vamos lá O que é que vai aparecer Não Você não Você já sabe Eu quero que Quem não sabe Vamos lá O que é que vai aparecer O que é que vai aparecer 7, 7, 8, 9 7, 7, 8, 9 É estranho isso É 7, 7, 8, 9 Que vai aparecer É Quem fez diferente Quem fez 5, 7, 6, 8 Quem fez assim Ninguém Tá todo mundo ligado Aí olhando pra mim Como desconfiado Né Mesmo o cara que fez Você acertou Vai sair 7, 7, 8, 9 Agora me explica Por que Vai sair 7, 7, 8, 9 Porque Mesmo ele Seu chamado Foro Conter de instância Ele é Desconforto Como se fosse A palma Boa Tava assim No aula Estava prestando Atenção Como é teu nome Mateus Estava prestando Atenção Na aula Parabéns É isso mesmo Então basicamente O que aconteceu Foi o seguinte Quando Eu Instanciei O objeto Certo Ele criou Uma instância Só que Toda A instância Ela sabe Qual é A classe A que ela pertence Ela tem guardado Ela sabe A que ela pertence Certo Aí eu criei O segundo Que também Sabe A que classe Ela pertence Certo Como os métodos E o atributo É estático Quando eu disse Contador É igual a 5 Ele viu que Contador É uma Atributo De classe Então Ele usou Uma instância Só para saber Qual é A classe Que o contador Está Foi lá E alterou Atributo De classe Ao alterar O atributo De classe Isso vai Ser compartilhado Por todos Os objetos Quando O outro Cara Falou Que o contador É 7 Ele Fez a mesma Coisa Ele usou Um objeto Dele para chegar Na classe E alterar O atributo De classe Quando eu dei Próximo Contador O próximo Contador É um método Estático É um método Da classe Então ele usou Um objeto Para chegar Nesse método E alterar O contador E a mesma Coisa aconteceu Com R2 Por isso Que deu 7789 Tá Então agora Vem as regras Para vocês Refletirem Certo É possível Misturar Atributos E métodos Estáticos Com os da instância Certo Então você pode Misturar Por exemplo Eu posso Usar um atributo Estático Dentro de um método Da instância Posso Agora Tem que tomar cuidado Porque o contrário Não pode Eu posso Alterar um atributo Da instância No método Estático Não posso Porque o método Estático Não vem Estância Você pode Alterar E misturar Atributos E métodos Estáticos Da instância O Java atuará Diferente Se a depender Da modalidade Estático Ou instância Então presta atenção Na regra Métodos De instância Podem usar Atributos Estáticos E chamar Métodos Estáticos Tá Eu sou Método Da instância Eu posso Eu Método Da instância Chamar Um método Estático Pode Posso Chamar Eu posso Eu Método Da instância Chamar Alterar Um atributo Estático Posso E ele é Estático Então se eu Sou Método Da instância E eu altero Um atributo Estático A alteração Vai valer Para todo mundo Certo Todo mundo Entendeu isso Eu sou Método Da instância Eu posso Chamar O método Estático Posso Bom Agora O contrário Muita gente Erra Nisso O contrário Não é Possível Métodos Estáticos Não podem Ter acesso A atributos Métodos E métodos De instância Muita gente Erra Porque quem está Fazendo Método Estático Chamar O método Da instância Dá erro O cara não Entende por que É porque Para o método Estático A instância Não existe Mesmo que eu use O ponteiro Da instância Para chamar ele Certo Porque ele vai Fazer aquele Também Que eu te falei Ele vai Para a classe E chama O método Da classe Sem saber De que instância Está fazendo aquilo Oi Acessa Todo mundo Tem acesso A A classe Inteira Mas a classe Não pode Estar acessado Porque ele Viu A aula Com a Acessão Boa Vocês entenderam O que ele falou Márcio 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 Sugeriu Uma coisa Que é Uma forma De ver Esse negócio Que eu achei Interessante Todos Os indivíduos Podem ter acesso Ao que é Coletivo Vamos imaginar Que a classe Seja coletiva Mas aquilo Que está no coletivo Não pode ter acesso A coisas individuais Particulares A lógica é essa Tá Então Aí Eu tenho um exemplo De uma brincadeira De instático Com instância Que é um chat Que é aquela ideia De usar um espaço Compartilhado Então vamos dar Uma olhada aqui É esse chat Aqui Então olha só Para fazer uma coisa Didática Eu separei Eu separei a parte Que é estática Da parte Que é da instância Tá Isso é muito comum Quando você codifica Em Java Você faz essa separação Eu gosto muito De separar isso Tá Então por exemplo Eu Eu criei Um contador Que vai ser uma espécie De contador de mensagem Que vai ser o mesmo contador Para todo mundo Certo Então Eu disse que ele é estático E eu chamei o próximo contador Que é aquilo que a gente já tinha feito Na Na Classe passada Aí depois eu criei Um atributo e dois métodos Que são da instância Eles não são estáticos Que é O atributo nome O construtor E o método mensagem Que basicamente Vai mostrar o nome Entre parênteses Vai mostrar o número da mensagem E dois pontos da mensagem Tá Então vamos ver isso aqui funcionando Eu criei Três objetos Doriana Quintas e Melissa E aí Eu coloquei Os três objetos Para conversar Quem é que gosta De dinossauros Eu gosto De dinossauros Então elas estão conversando Aí uma conversa Que eu não sei Quem é que fica tirando Essa ideia de dinossauro Que eu acho que Não é pertinente isso Então olha só O que aconteceu Vocês estão vendo O que aparece O nome de quem falou De onde é que ele tirou isso Da instância Da atributo da instância Certo Doriana E o número Ele tirou o atributo Estático Está vendo Então vocês estão vendo Que a numeração Ela vai seguindo Independente do objeto Isso é muito usado Na atributo estático Tá Já o nome de quem está falando Ele depende do objeto Esse aqui é o atributo De instância Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então a história é essa Doriana Na hora que chamou Tem o nome Doriana E o contador zero Quincas E Melissa Então na hora que eu falo Manda a primeira mensagem Ela vai pegar O atributo Da instância Doriana E o contador Estático 1 Está vendo? Quando o próximo Fala a mensagem Novamente Ele vai pegar o atributo Quincas Que é da instância E o contador Vai para 2 E assim vai Está vendo? 3 E assim por diante Todo mundo entendeu Essa dinâmica aí? Ficou claro? Oi? O Java permite Você ter nome De atributo estático Igual ao nome De atributo de instância? Não Tem que ser diferente Tem que ser diferente Tá Então a pergunta dele Se o nome do atributo estático Pode ser igual Da instância Não pode Tem que ser diferente Tá Legal gente? Então Vou encerrar Essa parte Vou até Parar aqui E vamos gravar Um segundo Uma pena Um segundo Uma segunda